E do Cochila Meu povo, adivinha quem foi? Chegou! Dali, papai! Mais um sábado, mais um sábado Eu, Paulo Soares, junto com o meu Calcão Ordinária Invado a sua casa, levando alegria, muita diversão, informação Porque hoje é sábado, é dia de Calcão Ordinária! Dali, 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 estamos ao vivo nesse mês de dezembro Tá acabando, tá acabando o mês, também tá acabando, mano Olha, olha a elegância, olha a elegância, cadê meu câmera? Olha a elegância do garoto, hoje eu estou de preto Eu estou de preto, de luto, né? De luto pelo nosso Brasil, que infelizmente não continuou na Copa Tava bom demais, mas todo jogo eu ia pra um canto diferente, comia alguma coisa A galera me chama pra meio da rua, hoje eu acho que foi difícil, né? Hoje eu passei na rua, todo enfeitado, o pessoal tá com a cara triste, rapaz É assim mesmo, né gente? Não foi dessa vez? Deixa pra 2026, acontece? Quem sabe em 2026 a gente não ganha, né? Não consegue, né? Não conseguimos, não foi dessa vez Mas, o importante é que a tua alegria é comigo, Paulo Soares Que é o carro ordinário Estamos ao vivo, meu amigo, estamos ao vivo Aqui na TV Metrópole, já quero saudar, não sei se tá pegando lá Mas vou logo falando, você que tá assistindo a nossa audiência A TV Metrópole está chegando, já chegou em Sobral É isso mesmo? Sobral, qual canal lá? 46.1 46.1 Tá em teste, mas vai funcionar A partir de janeiro aí já tá rolando Mas enfim, já tá tudo preparado Pra ir em Sobral, TV Metrópole Meu amigo, eu vou aparecer em Sobral Tô muito bem Agora sou internacional de verdade É Sobral, né meu amigo? Mas ó, em Sobral, Fortaleza, Calcaia, Maracanã Não importa Onde eu vou, ele também tá Gigante, Isaac Cadê o fera? Solto ou não, solto ou não E não vou ligar meu paredão E nos pesos que estão bem Cada um deles vai dar um então Solto ou não, solto ou não E as gordinhas descendo no chão Solto ou não, solto ou não Solto ou não, solto ou não E não vou ligar meu paredão E nos pesos que estão bem Dentro pra cada um deles vai dar um então Solto ou não, solto ou não E a caída é eu agora Gigante, dê bom dia, pessoal Bom dia, ó Dê bom dia, ó É, eu gosto do meu cabelo Não, tá bonito o seu cabelo Eu tava pintando, né? É Tu pintou o seu cabelo? Não vai falar isso não Ah, tá certo Ó, tá aqui no Instagram do Gigante Você ia ver, se você seguisse ele Você ia ver ele pintando o cabelo dele Eu sigo Mas ó, Gigante, dê o favor Daquele jeitinho do Gigante Tá cheiroso, velho Ó O homem tá cheiroso hoje Sempre, né, pai? É por isso, né? Trabalhou hoje de manhã Vem um dinheirozinho por fora Tem, não, velho Trabalhou no shopping, ó Trabalhou no shopping Vai pagar a merenda pra nós É, Gigante, por favor Dê bom ataque pra saudícia É, primeiramente, bom ataque aí Para todos os especialitadores Estão aí, né? Estão aí, especialitadores É o quê? O quê? É, especialitadores Ex-pé? Ex-pé-spectadores Ex-pect-a-dores Boa Então aí, do outro lado da tela, né? Fique aí até o final do programa Não, 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 não mude Não se levante Não pisca o olho Só acompanha a revenda E esse chupãozinho aqui, hein? É? Né? Tá sério Essa aqui é uma cirurgia Que eu já falei pra vocês Eu sei Tá sério Vai, bora, bora, bora Rapaz Que alegria tá rolando E você já sabe, né? Você quer aparecer aqui no Calcaio Arginária Paulo Soares Como, rapaz? É muito simples Você vai mandar a sua fotinha O seu vídeo O seu áudio Pro nosso WhatsApp Da produção 98208 2728 98208 2728 Você vai falar o seu nome E principalmente o bairro Que eu quero saber Aonde tá aí na audiência, rapaz Cadê a nossa audiência? Então não dê bobeira Fala aqui com a gente aqui, ó Você pode mandar a sua foto Você pode mandar um áudio Você pode mandar vídeo Semana passada Foi O caba mandou o vídeo Foi semana retrasada O cara mandou o vídeo Só na serestazinha Tocando no tecladozinho dele Fique à vontade, viu? Pode mandar pra cá Que aqui a gente no final Vai mandar um beijo Bem grande pra você Já tô sabendo Já tem gente mandando aqui, ó Então é isso aí A rocha A rocha Que alegria do seu sábado É comigo, Paulo Soares Calparo, você é na TV Bora começar? Bora começar o programa de hoje Mais uma vez Onde é que a gente foi? Rolês na praia, né, meu amigo? Tem coisa melhor não Tem coisa melhor não Dessas vezes A gente foi na praia Que a gente nunca foi Que é a Praia do Cuburco Pra mostrar pra você Toda a alegria do povo Tudo no meio do mundo Bora, bora, bora se divertir Tá começando o seu calcaio Eu peço licença Pra ficar com você hoje Até as 5h30 da tarde Então não saia daí não E bora, bora Mais um rolê aqui na Praia do Cuburco Hoje a gente veio diferente A gente veio de bug E quem trouxe a gente foi o Paulinho, né Paulinho? Isso Desenrolado, dirige bem Quando tá bem, dirige melhor ainda E aí, gigantão? Ô, papai Hoje é diversão e resenha, né, pai? Aqui com o carrinho do bug E do Paulinho, né, não, pai? Tu é doido, meu irmão? Juntou tudo Chegamos na Praia do Cuburco Pra resenha começar Vai, cuida E aí, gigante Quando a gente terminar aqui Como é que a gente faz É com a merenda? Eu tô meio gripado Tô precisando de um negocinho, né? É, a merenda? A merenda vai ser Num cafezinho ali Merenda não Almoço, né? Porque a gente não almoçou ainda Oi, já tem arroba? Já tem arroba lá Ô, garota Aí, pai Cuida Aí sim, aí sim A mulher pulando as ondas Ainda não é virada de ano Mas ela já tá pulando as ondas, né, gigante? Que é pra dar sorte É, pai Tu acha que se eu... É, o quê? Sete é o dia que tem que pular? Rapaz, é sete ondas Que a negara disse que dá sorte, né? É, tu acha que se eu pular Tu acha que eu vou conseguir Ter sorte na vida? Macho Em vez de sete Pula vinte Que é pra garantir Gostei, gostei Quero mais E aí, pai Tu acha que deu sorte? Eu pulei Quantos? Rapaz, das minhas contas Foi só cinco Não vale, não? Rapaz, pule só mais três ali Pra garantir Eu não sei se vai dar sorte Mas eu pulei, né Fiz minha parte O saborizador tava aqui Pensava que eu tava me afogando Tá me afogando não, viu, pai Só tava... Não, não, tá bem? Tava só pulando É sete ondas Prevenção aqui é cem por cento Estamos aqui já Pra fazer a sua segurança, viu? Aquela aconteceu toda, né, pai? Cuida Qual o nome da senhora? Aurilene É a cara da Ana Maria Braga A senhora é de onde? Sou daqui De Fortaleza A senhora é de Fortaleza Tô bonita, mulher Tô, olha Olha, gigante Pega o cabelinho dela assim, ó É, outro nível, viu? Muito bonita Você vê aquela pessoa rica, né? É, uma pessoa que tem Uma energia de... Que tem muita coisa Eu não tenho o vó A senhora pode ser minha vó? Você já é bem grande Pra não ser a vó, aí Sou mulher Só hoje, né? Tá bom, Deus te abençoe Deixa eu pegar Fazer assim, peraí Benção Deus te abençoe Vó, dá dinheiro Dinheiro? Final do ano chegando, né? Quer comprar minhas roupas Tem um Natalzinho lá na casa dela, gigante É, tudo de balão e do bolo, né, pai? Que demais! Ai, é babado, viu? Que é isso aí, pai? Que pala é, Zé? Gigante, fala sério Cara, é paludo, viu? É paludo aí, viu? Tatuazona Mas essa tatuagem aqui doeu muito na hora de fazer? Demais, viu? Foi três sessão dolorida Ai, que delícia! Mas foi três sessão dolorida Tu ainda lembra da dor? Não Passou, né? Passou Ai, pai, para! Tem uma barba muito perfeita Gostei do óculos, gostei do sapeuzinho Tá aprovado aí, pai Agora, tá aprovado pra quê? Pra nada Ai, pai, para! O gigantão tá solteiro Você tem alguma dica boa pra dar pra ele? Pra ver se desencalha no ano que vem? Rapaz, tem uma coroa ali Só filé pra tu, viu? Tá precisando do carro que tem jeito, hein? Então, meu filho, não serve pra nada Deixa pra lá Corta, pode cortar, viu? Pelo amor de Deus Com licença, com licença De onde eres? Ah, não De onde eres? Suíça Suíça Ah, a gente ganhou na Copa Copa del Mundo Nós outros ganhamos de vocês Por que eu tô falando espanhol, hein? Hablamos espanhol? Um pouco Um pouquinho É, é praticante de cateção Fila com o buco Quanto tempo? Três meses Três meses Tu moras aqui, tá só... Moro aqui E o teu nome? Dita Dita? Gigante Dita Oi Ela mora cá há três meses Fala com ela um pouquinho Viu, pega amizade Eu não sei... É... É... Solteiras? Casadas? Não entendo Ai, não dá, né, pai? Você tem matrimônio para com os outros? Com a corra do sol? Coração, quero entrar em água Ah, é... Ela tá falando que... Pra gente calar a boca Que ela quer ir pra praia Ah, tá... Ai, é babado, viu? Olha, não é nem 11 horas da manhã O cabarrá tá na cerveja É, viu? Mas pela cara tá desde ontem, né? Deu certinho Tu, mulherzinha? Quem tem eu? Tudo bom aí, né? Tu escova o doido e tu manda cerveja, né? Claro Eu quero melhor Eu vou fazer o melhor Sou rica! Eu sou rica! Solteira, casada Solteiríssima Agora eu sou solteira E ninguém vai me segurar Daquele jeito Solteiríssima 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 Ó, tem gente que fala que tá solteira Ela fala Solteiríssima, gigante Solteiríssima É... Como é o teu nome que eu esqueci? Carol Carol Tá solteira aqui, né? Gaiózinha, cervejinha É... Nada do que... Um selinho agora Nada a ver, né? Não Mas... Nem assim, nem um pouquinho assim Não Só pra eu sair daqui feliz Porque desde... Do meio do ano Tô aí tentando Tem que dar uns elogios, gigante Tipo assim, ó Você, ó É... Você é tão linda Que particularmente Eu esqueço até que tem outras mulheres aqui Porque eu só tenho olhos pra você Negócio Tu tá entendendo, gigante? Batei uma salva de palmas aqui pro profissional É, agora... Tenta aí, vai, pai Agora vai, agora vai Ela não é o sinal vermelho Mas ela faz parar tudo com essa beleza dela É, foi boa Foi ótimo, foi ótimo Não merece não, Selinho? Não Puts, grito Estou lascado Estou lascado Lascadinho, rapaz Eu não sei o que eu vou falar Ai, não dá, né, pai? Chegou, a gente tá gravando aqui pro Fantástico da Globo A gente quer saber o que o senhor tá achando aí da praia Tá boa a praia? Tá boa, tá boa sim Fala com ele lá que ele é melhor de entrevistar Melhor de entrevistar Qual o nome do senhor? Silvestre Seu Silvestre, rapaz Seu Silvestre, pode perguntar, é o seu filho ou o quê? Meu filho Ele é o filho dele Pode ter mais um na família ou não? Leve pra você, seu Silvestre Leve Leve Alimente, viu? Não esqueça não Alimente três vezes ao dia Oi, tudo bom? Tudo bem Como é seu nome, meu amor? É Giovana Giovana, você é de onde? São Paulo É de São Paulo Carioca, é? É, Carioca, São Paulo Tá no meio Ah, Paulo Mas, meu bem, você tá aqui turistando, vê a trabalho, como é que é? Não, eu tô turistando mesmo Você tá aqui há quanto tempo? Eu tô há dois dias Tô pensando assim, a bichetão branquinhazinha, rapaz Se pegar meia hora de sol aqui, tá lascada, né? Sim Passa o protetor assim, tá preparada? Passei, passei bastante Vou retocar já, já É, porque eu acho que protetor ela não passa aquele frasquinho Ela passa de balde assim Ai, é babado, viu? Tô aqui com dois bombeiros aqui da perna, não, pai? É, os guarda-vidas municipais aqui de Calcá Tá aqui fazendo a diferença aqui, viu, menino? Aí você fica aqui só na contenção Tipo, quando não rola afogamento É o dia todo sentado Não, a gente... Não, a gente... Não, a gente... É a parra aqui, a prevenção É direto aqui andando Vocês já pegaram um cara assim como eu, assim, no mar, safogando? É um garotão assim igual você, a gente pega Faz a posição lateral de segurança Faz a verificação, o voz, vê, escutar, ouvir Faz aquelas reanimação, o tórax É, respiração boca a boca também? É boca a boca, colado Isso aí eu gosto Ai, pai, para! Pai, orienta aí a pessoa que tá em casa aí Que vem pra praia todo domingo, né? Todo final de semana aí Vocês que tão chegando aqui na praia de Calcáia aqui Tomem muito cuidado com as valas Use protetor, beba bastante água Tomem cuidado com as crianças E sempre essa satisfação maravilhosa de ter vocês aqui com a gente Essa comunicação que a gente tá repassando de prevenção Vai chegar muita gente através de vocês que faz esse trabalho maravilhoso Bater uma salva de palmas aqui pro profissional Vou ajudar o senhor aqui Vamos lá Olha o sorvete, olha o sorvete É Black Friday É 2 por 50 centavos É aqui, como é o carrinho aqui do senhor? É, JR Picolés JR Picolés 2 por 50 centavos É isso mesmo E se levando 3, paga 10 centavos Qual o sabor que tem aqui agora? É o Napoleão, frox, moussiri, leite compensado, nata, guaiaba e o chocolate Gostou, vai? Você não Corta, pode cortar, viu? Pelo amor de Deus Olha esse gigante, finalzinho de semana chegou O cara foi lá, aproveitou que as passagens é de graça do onge de Calcáia Chamou a gatinha Mas pelo jeito ali não tá saindo nada Tá cada um na sua É porque eu tô saindo, rapaz Só o Kurt, né? Ele tá ali brincando com a areia A menina querendo ali tomar banho E ele, não, vou ficar aqui que eu tô com fé Moleque aqui, ó Dois vagabunda, né, no caso Para, pai Tá fazendo o que aqui, pai? Só tomando banho mesmo? Só tomando banho e relaxando Aquela coisa, né, pai? Aquela tranquilidade de sempre, né? Chegou aqui, que horas? Era umas 11 horas Eita Ah, tá forte Ei, tá forte hoje, viu? Chegou aqui, que horas? Umas 11 horas E tu, pai? Banho há 10 horas também, junto com ele E tu, pai? 10 horas também Todo mundo chegou nesse horário É, é aquele famoso Não tem nada pra fazer em casa Aí vem pra cá pra fazer mais ainda, né? Pera, cria vergonha, cara Vai trabalhar Ó, gente Como é que funciona aqui? Vem com os amigos A bichinha não sabe nadar Deixaram, jogaram as coisas aqui pra tu e foram Foi Senta ali, ó Eles ali, ó Então tá bom, né? Os amigos vão pro mar O namorado fica ali com os machos E tô aqui sozinha Aí ela fez o que com o teu dia todinho hoje? Fui togar, o dia todinho E eu gosto Isso aqui é água, é? É É porque eu tô guardando seco Ah, besteira, né? Rumininho tão lá, custa ele beber uma aguazinha, né? Não bebe na boca, não, viu? Eu bebo aonde, então? Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Matou a sede, pai? É, a água tá com gostinho de lodo Ai, não dá, né, pai? Chegou a cangaiga Tudo bom, doutor? Tudo bom Vai ser o namorado dela? Sim, senhor Se eu sou o namorado Se a mulher tivesse esperado um pouquinho De pegar a cor melhor Mais uma matéria aqui na Praia do Cumbuco, papai Mais uma matéria finalizada com muita resenha Muita alegria E a você, né, pai? Como sempre Agora a gente vai atrás de almoçar Que nós nem bestas, né? Com certeza E vocês já sabem, né, pai? Ó, parece que é o câmera que vai pra transidade hoje Sério? Ai, garrapa Ai, cuida Cheiro bela Cheiro bela Sempre muito divertido A gente tá nas praias aí do nosso litoral A gente vai, sempre vai, obviamente, muito em Calcaia Também em Fortaleza Em 2023 a gente também quer rodar Esse ano a gente foi pra Sobral Maranguape É, Sobral e Maranguape E São Gonçalo da Amarante A gente quer ir mais Quer ir mais E você aí chama a gente Que a gente vai, viu? Chama a gente Que é muita alegria A gente vai em todo canto Que você convida a gente Porque o Calcaia Gineiro é isso O mais que a gente fale de Calcaia Mas a gente tá em todo canto Porque a alegria tem que tá em todo canto, viu, papai? Mas olha Bora falar de coisa boa? Deixa eu falar pra vocês Da nossa parceira Que há quase dois anos tá comigo aqui na TV E tanto lá no Instagram Que é o Doutor Clínica Esse sorrisão aqui, ó Esse sorriso padrão É da Doutor Clínica Então pra você, meu amigo Que essa reta final de ano Quer fazer um clareamento Pra você ficar bonito Sabe aquele clareamento Que você sorriu o teu dente E ilumia assim as coisas Então é lá na Doutor Clínica, meu amigo É só falar com a gente pelo WhatsApp Faz o teu orçamento Que eu tenho certeza Que tu vai ver Rapaz, não é tão caro assim não Como que você só exagera Tô lhe falando Tem qualidade Tem preço E assim de tudo O atendimento Excelente das nossas doutoras Também tem o Doutor Clínica Em Fortaleza No Antônio Bezerra Então você tanto pode Receber tratamento Enfim Ver a sua consulta Tanto na Calcaia E também como em Fortaleza Lá no Antônio Bezerra É muito simples É só falar com a gente aqui Pelo WhatsApp Pelo Instagram Segue a gente lá Que é cheio de dica, viu Pode seguir lá O Doutor Clínica Referência Atendimento Infantil Também você pode levar A sua cria lá Eu sempre levo o gigante Para cuidar do sorriso dele Então você também pode Não dê bombeira Sabe aquela dorzinha Que te irrita esse ano todinho Não deixa ela emendar Em 2023 Vai ser pior Então bora resolver Não, o Doutor Clínica Cuidando do seu sorriso Papai Dale Chama Chama Vai Deixa eu falar Um negócio aqui Muito legal Que aconteceu também Outro projeto Outro parceiro Que eu conheço Há um tempo também Que é o projeto Viver Lá na Japoara Ali na região do Garrote Aqui na nossa Calcaia É um projeto maravilhoso Que atende Cerca de 150 crianças Lá no projeto Dando curso Ajudando as mães Tem um videozinho Que eu fui lá hoje Na confraternização E me chamaram Eu acho que eu não vou Mas se tiver Já pode colocar aí pra mim Michelzinho Eu fui lá hoje Pessoal me convidaram Hoje foi também Além da confra Foi também O aniversário de 4 anos Do projeto As crianças lá Foram cantar Olha o teto de criança E a mulher Meu filho ainda faltou Viu Eu posto aí Fizeram um bolão Enorme Para o povo todo Olha o tamanho do bolo Olha Então é um projeto lindo Com 26 voluntários Aqui na nossa Calcaia Ali na Japoara Mais precisamente Aqui no Grande Garrote E me convidaram Lógico que eu vou Eu fico muito feliz E as comunidades Se me reconhecer De alguma forma Me convidar Eu vou na hora Tá doido Se ele souber A Lucélia falou assim Que é responsável Paulo eu tô tão feliz De você ter vindo Eu falei Eu fiquei feliz Pelo convite Pessoal lá sempre Recebendo a gente Muito bem Muito obrigado Olha eu aí A Lucélia A Priscila Minha digníssima Foi muito bacana O bucho Foi bom demais Se tiver Outra Com fraternização Pode me chamar Alô Alô Se eu posto onde É lá na lagoa É o Michel É onde é que é Bora Tudo doido Ei Esse eu não vou Ficar na mesa Com miséria e queima Com sadar É sério Pô Botar o gigante Pra dançar Com miséria e queima Fora papai Dá-lhe 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 Ó Deixa eu pedir também Reforçar que você Pode participar com a gente Você vai mandar foto Aqui no final do programa A gente vai mandar Um cheiro bem grande Aproveita Tá aqui o telefone Da nossa produção Por favor Manda aí A gente quer te mandar Um cheiro Lembra viu Manda o nome E por favor Manda de onde Às vezes o pessoal Não manda Manda só o nome Mande você de onde É pra gente mandar Um cheiro pro teu bar Rapaz Agradecer pelo carinho Ó Eu vou no intervalo Vou ali no banheiro Rapidinho fazer um negócio Mas eu vou Já já viu Sai daí não É proibido Consilar A Odotoclínica É uma clínica Odotológica Especializada E ideal Para a sua necessidade Olá Eu sou a doutora Cris Aqui da Odontoclínica Salcaia E convido todos vocês A vir fazer uma avaliação Conosco Realizamos obturações Canais Limpeza Prótese dentária E muito mais Somos referência Em atendimento infantil Marque já sua avaliação Conosco E não perca mais tempo Olá Eu sou a doutora Carol Estamos esperando por vocês O Odotoclínica Especializado no seu sorriso A emoção do futebol Já começou E a certeza É só uma Vai dar gol No Yandê Shopping É hora de você reunir o seu time E acompanhar os jogos Com a torcida mais animada De Calcaia Vista a sua camisa do Brasil E venha assistir aos jogos da seleção No Yandê Shopping É um espaço completo Pra você vibrar junto com a gente Rumo a vitória Yandê Shopping O nosso lugar de ser feliz Chega de desperdício na sua obra Meu amigo Tijolo bom Tem que ser só barro Uma ruma de tijolo ideal Pra sua construção Corra meu filho Tá tudo na pronta entrega Ó Vim aqui em Fortaleza Na proximidade aqui do Siqueira Pra visitar a nossa revendedora A R Center Casa de Construção Agora eu vou falar com o Ítalo O gerente E aí meu gerente Tijolo só barro Vende mesmo? Vende sim Tijolo só barro Primeira linha Pronta entrega imediata Você vai encontrar aqui com a gente Pra sua obra Reforma, construção Não fique de fora Aproveita que a gente tem a pronta entrega Não perca tempo Na sua obra Tem que ser só barro Bem-vindo ao meu Pet Shodó Clínica e Pet Shop Aqui temos serviços como Consultas Vacinas Banho e tosa Exames Farmácia Cirurgias E muito mais Fale conosco no nosso WhatsApp 981 14 5615 Ou no Instagram Arroba Underline Meu Pet Shodó Meu Pet Shodó O melhor para o seu pet E aí meu filho Já pensou ter internet de qualidade Com o suporte mais rápido da região Aí na sua casa? Com a 4 Telecom Você tem internet 100% fibra óptica Pra você acessar a internet Com toda velocidade Sem dor de cabeça Assistir TV Filmes Série Jogos do teu time favorito Tudo isso no A4 Play Quando e onde tu quiser Meu filho E tem mais Você tem descontos exclusivos No clube de vantagens A4 Telecom E aí Tu é uma garapa? Meu filho Uma oferta dessa Tu vai perder? Cuida! Ei Aí é a garapa A melhor internet Com o melhor suporte da região A4 Telecom Com você o tempo todo A magia do Natal Já chegou na Calcaia E o Iandê Shopping Preparou uma surpresa Especial para você Encontre presente perfeito Para quem você ama E concorra a um prêmio incrível Nas compras acima de 150 reais Você recebe um cupom E concorre a um iPhone 13 Traga sua família E venha aproveitar Todo o encanto deste momento Natal Encantado Iandê Shopping A magia do Natal No seu lugar de ser feliz Estamos de volta rapaz Estamos de volta E claro Muito obrigado pela sua audiência Eu sou Paulo Soares Aqui no Calcaia Urginária E agradeço demais E por todo esse moral que você me dá Também peço também Que você me segue lá no Instagram Arroba Paulo Soares TV Para se acompanhar todos os bastidores Os meus pitacos de política Os meus pitacos da vida Então segue lá Arroba Paulo Soares TV Tá bom? E lembrando também Que a nossa reprise aqui Do nosso programa É toda quarta-feira Toda quarta-feira As 20h30 Também conhecido como 8h30 da noite Ou se você perdeu qualquer coisa Você também pode correr lá No canal do Youtube Bota lá Calcaia Urginária Vai aparecer todos os programas Todas as arrumações Tem um vídeo lá Mas de tão antigo Eu ainda estou com o cabelão Então segue lá também Calcaia Urginária no Youtube Para você acompanhar Tudo que rola aqui O nosso querido Calcaia Urginária Beleza? Olha só Se você acompanha o Calcaia Urginária Você sabe Que o Calcaia Urginária É alegria É muita informação Mas depois que ele chegou No programa Ele começou a fazer estudar Começou a fazer cursos Começou a fazer supletivo online Através do Wi-Fi Do vizinho que ele rouba E hoje ele está aí Está estudado O homem está garantido Foi fazer o Enem Matou 200 pontos lá na prova Valia mil, né? Mas é besteira Gigante Isaac Ele agora chegou ao vivo Com o Jornal Gigante Posso soltar a vinheta, Michel? Fala, Gigante! Opa! Começou! O melhor jornal Como é que é a abertura aí? Como é a abertura? A abertura? Começou! Cadê o meu helicóptero? Cadê? Tão clica e eles Estão sempre atentos Naqueles entros, né, pai? O Jornal Gigante Começou E ao vivo, viu? E é isso Aqui a notícia é pequena, pai Mas o papo é sempre grande, né? Gigante, antes de você começar A sua notícia Eu tenho que soltar uma bomba É muito grande? É muito grande? Não, é pequenininho É uma rasgalatazinha Fiquei sabendo Que tem jornalistas Aqui da TV Que estão com inveja de vocês É sério? Dê o seu jornal O impacto que ele causa É um jornal ao vivo Estamos ao vivo, né, Gigante? Estamos ao vivo sempre, né, pai? Porque aqui é qualidade Aqui sempre traz a notícia Em primeira linha Por favor, Gigante Uma frase Para quem tem inveja de você Vai Uma frase? É Uma frase vai aqui, ó É pensamento gigante A vida Ela é feita de momentos Então Nunca desista Sempre persista E é isso O acontenado vai com a outra Mas é isso aí, Gigante Vamos para a primeira notícia Vamos para a primeira notícia Vai Enganchou, pai? Homem é dado como morto E ronca minutos antes de realizar Autoprícia 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 O prisioneiro começou a roncar Enquanto estava Enquanto estava na mesa De autoprícia Peraí, peraí, peraí Vamos lá O cara foi dado como morto Sim Certo? Sim E aí ele estava na mesa Da onde? É Autoprícia 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 O que é autópsia, Gigante? Autópsia É Aquela Maca de Não A maca é a maca Autópsia é quando o caba morre Aí os médicos vão investigar Para saber qual foi a causa da morte Aí deita o bichão lá Para saber qual foi, entendeu? Autóps Não, já sabia Ah, estou entendendo Vai Esqueci Depois de ser declarado como morto Na região de Arturia No norte da Espanha Astúrias Astúrias No norte da Espanha Após entrar em colapso Na própria cela Ah, então ele estava preso Ele estava preso Foi dado como morto E aí Não foi morto, né? No caso aí, né? No caso não foi Mas por quê? Vamos ler O homem de 29 anos Foi levado ao Necrotério Necrotério Não Necrotério Necrotério Tério Fala rápido Necrotério Já dentro de um saco E com as primeiras marcas De delimitados De quê? Delimitado Tá As realizando a autopsia O paciente estava pronto Para começar o procedimento O procedimento Quando despertou ainda no local O quê? O quê? É isso mesmo O homem despertou Ele estava na autopsia Dada como morto E ele acordou, gigante? Ah, ele acordou Eu acho que Ele queria Sama a atenção Alguma coisa assim Entendeu? Aí parece que Ah, então, peraí Ele foi dado como morto Mas ele só estava dormindo É, eu acho que Aquele sono profundo De quando você apanha da mãe Aí dá uma vontade de dormir, né? Aí você fica dormindo É como a mãe fala, né? Vai dormir com os couro quentes É, isso aí mesmo E vamos para a segunda notícia Cadê o Zalicó? Cadê o Zalicó? O cara para dormir, viu, gigante? Oi? Imagina enquanto o caba desse Não dorme para sentado como morto Até hoje eu peço a mãe Para me bater para dormir Porque tem vezes que me dá sono E tu sabe, né? Bora, meu jornalista Homem é preso Após namorar 35 mulheres O quê? É isso mesmo Mentira, mano Homem é preso Após namorar 35 mulheres Ao mesmo tempo Gigante Esperto ou maluco? Será que é? Peraí, gigante Tu não namora 35 não Mas agora tu ilude 1 às 10 Há uma vez de tempo Não, rapaz O que é isso? Olha, ó Vou acabar de estar aqui Eu falo isso Não, não fala isso não, cara Eu falo isso pro seu bem Minha situação não já está bem Negócio de romance Aí tu já fala isso, cara O gigante Ele fica dizendo para as meninas Que as meninas Tipo assim Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Bora assistir um filme Tem um filme Eu vou falar aqui, tá? Não, pa... Não, pa… Tem um... Tem um Thor É o Thor É que ele tem cortesia no cinema, sabe? Corte O Thor Ele achou cinco vezes Com mulher diferente Pra tu ver com que eu faltava Que a água Foi o Thor Foi o... Foi qual? Foi o que tu viu cinco vezes Foi o Thor, mano Não, foi o... O Doutor Estranho Doutor Estranho Puta aqui O homem é esperto ou maluco? 35 mulheres gigantes. 35 mulheres. Eis a questão. Um japonês foi preso após enganar 35 mulheres. E demorar todas elas ao mesmo tempo. Em todo início de relacionamento com as vítimas. Quais? Pera aí, quais as vítimas? Quais vítimas? Takashi? Takashi Milagashi. Que? Takashi Milagashi. Takashi Milagashi. De 39 anos. Isso insinuava que queria algo sério. Mostrando inclusive intenção de casar com elas. É o jeito que o gigante faz, rapaz. Epa, que é isso? Tá falando dele. A ideia dos japoneses com esse golpe meticulosos na verdade não era apenas ser amado pelas mulheres. Mas se comemorar o máximo de aniversário possível e colecionar presentes. Pera aí, 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 pera aí. O cara... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. O cara arrumava mulher pra poder ganhar presente de aniversário. E colecionar de presentes todas. É tipo uma lembrança, entendeu? Tem doido pra tudo, né? Mas o pior de tudo é, Michel, abre a imagem. Pera aí a foto dele, por favor. Olha, é, bota tudo aí, ó. Só pra ver a foto do elemento. E uma praga dessa, mas se fosse um Reinaldo de Aniquídei... Mas o cara nasceu, ó. Ele nasce feio desse jeito, ó. Olha o cabô feio desse, rapaz. É tudo bem. Ei, imagina se fosse esse caso aqui no Brasil, como seria aí? Mas não estende a negada caboeitava. Esse bicho aí, macho, com 10 mulheres, ele ia errar umas mãos usadas. A negada achava. É, é, se eu amava o... É... Não, eu ia falar ou não, mas não pode falar, não. Agora, eu prefiro o meu gigantinho. Se um caba feio desse, arrumou 35 namorados, mas a gente gigantizar quando quiser. Bota uma caba no gigantizar que aí, ó. Muito mais elegante. Olha aí, ó. Olha a elegância do gigante. Mas tu tá dizendo isso de referente ao quê? Não, eu tô dizendo que você realmente é muito mais elegante. Você usa sempre o terno do Didi. Você vê que você, o João, tá deixando o cabelo crescer agora. Tá chique. E vamos para a terceira notícia. Cadê meus helicópteros? Cadê, cadê, cadê? Brasil, tio, tio. Ônibus atrasa 40 minutos e motorista justifica. É Copa do Mundo, amigo. Só saio no intervalo. Olha aí. Isso, cara. O motorista não tava saindo? O cara não tava saindo porque ele tava assistindo a Copa do Mundo. O Zedinho brasileiro disse. Na manhã da última quarta-feira, Praça Lazeiro Cariocas esperava por 40 minutos o único ônibus da linha Brasília, que passa na Avenida João Brasil, em Niterói. Niterói e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. O coletivo é o único meio... O quê? O coletivo é o único meio de transporte público que passa pelo treço, conforme o jornal ou o grupo. Quando o motorista finalmente chegou ao ponto, enquanto as pessoas aguardavam, o ônibus sob uma temperatura de mais de 30 graus, uma mulher questionou sobre a demora. Ofendido, o motorista respondeu. Na lata. É Copa, minha senhora. Só saio no intervalo do jogo. Afirmou. Olha aí, rapaz. Tem coragem. Isso aí não acontece. Ah, não pode falar não. Não, ainda bem que não acontece. Até porque não vai acontecer mais, né? Que já era, né, bebê? É, já era. Porque... Deixa eu dar só um esclarecimento aqui, Paulo. Por favor, por favor. Todo mundo aí. Atenção, atenção. O gigante Isaac vai para os esclarecimentos. Quero... Ontem foi, tipo... Fiquei muito emocionado, né? É... Pela derrota aí no Brasil. Me emocionei. Fiquei até me emocionar. Como se eu tivesse levado uma faca no coração, assim, tivesse... É... Uma morena, tivesse me maçucado, sabe? Foi a mesma dor que eu senti. Mas é isso, né? É como uma pessoa falou para mim. 2026 está bem aí, né? Mas é muito tempo para esperar. É isso. Quero deixar meus despesos aqui para todos os jogadores do Brasil. Inclusive para o Neymar, né? Que não foi lá, bateu o pênalti. E nem o Rissales. E nem o Vini. Mas é isso mesmo. Vou ficando por aqui. Zor Naldinho do Gigante. Um beijo. E vocês sabem, né? Cadê o José do Copa? Cadê o José do Copa? Roda a vinheta, Michel! Cadê? E é isso. Zor Naldinho do Gigante vai ficando por aqui. Até o próximo sábado. Um beijo. E é isso. Esse é o meu jornalista gigante Isaac fazendo inveja a William Bonner, rapaz. Gigante Isaac falou que 2026 vai estar na Copa. Cobrindo a Copa de lá, viu? Diga amém. Porque vai que é verdade. Mas, ó. Muito obrigado pela sua audiência. Falta quantos dias para a Copa? 1.301 dias para a Copa do Mundo de 2026. Que vai acontecer em três países, né? Que é o México, Estados Unidos e Canadá. Tomara que, se Deus quiser, eu queria ver o jogo. Ó, Márcio. Não tenho dinheiro para isso, não. Mas eu queria ver o joguinho. Acho que é massa. Se Deus quiser. E eu vou levar você comigo. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. Fica aí. Que ainda tem muito calcaio ordinário ainda, viu? Mas, ó. Continuando no ritmo de Copa. Esse tempo todo de Copa a gente visitou algumas ruas. Para mostrar os efeitos. Para mostrar a decoração. Para mostrar, enfim. Aquela alegria que o pessoal faz nas ruas. E, dessa vez, a gente foi na Rua Carpina. A gente foi, eu acho que gravou isso na terça. Sem saber do jogo, né? Da Rua Carpina, lá no Marechal Rondon. Aqui na nossa grande Jurema em Calcaia. A gente foi lá. Foi muito massa. E, olha isso! A procura pela Rua Perfeita. Está aquela rua enfeitada. Aquela rua top da Copa, né? Eu estou rodando a cidade inteira. Para saber qual o ponto mais massa. Meu amigo, acabei de chegar aqui na Rua Carpina. Aqui no Marechal Rondon, na minha Calcaia. De Mel. E, olha, eu não sei como está por aí na sua casa. Mas, aqui, o negócio está top. Cuida! Já vou começar falando aqui da pintura. Eu rodei, rodei. Tem poucas ruas que não pintaram. Dessa aqui, não. Além de enfeitar em cima, tá... Olha que porra, além de todo mundo, Marechal. Botaram aqui. Ruma de estrela, rapaz. Olha. Pensando. Imagina você pintando e os carros passando, né? Aqui fizeram a taça. Tá, se for a mais linda. Acaba com os braços. Será que a gente vai ganhar essa taça, em nome de Jesus? A pessoa, mano, nós ganha aqui, macho. Se Deus quiser. Mas, descendo. Ai, meu câmera. Vai descendo. Botaram aqui, ó. Brasil rumo ao Hexa. Agora, eu vou perguntar para o pessoal, para os moradores. Como é que foi fazer tudo isso? Porque, imagina. Imagina, o cabo apitando um H, aí vem uma moto. Aí, para 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 a moto passar, macho. A dor de cabeça. Vai. Ó, estou aqui com o Andrew. Andrew, você é um dos responsáveis aí pela... Essa aqui é uma arte, né, meu amigo? Sim, sim. Foi responsável pelo desenho eu e mais três pessoas que estão no trabalho. Ah, é? Tu que pintou também? Sim, a gente desenhava e a galera ajudava pintando. Mas, é porque é o seguinte, eu estou com um muro lá na casa da minha mãe para pintar. Tu armou de atal, resolve. Faz? Faz. Porque vai que faz, né? Deu certo isso. Esses desenhos aqui, já estou vendo que tem bola, o cima da CBF, enfim, muita coisa. Até o Camila, além do Camila. Demorou quanto tempo para fazer esses desenhos aqui? Só os desenhos? Tem questão de uma semana aí. Para fazer? Só os desenhos. O Carrapintando, não passava por de carro, moto, não? Passava, a gente fechou a rua lá. Mas, ó, estou vendo aqui que a comunidade se juntou. É aquilo, faz aquela fezinha, faz o piquezinho, juntando ali para comprar as coisas? Sim, sim. Formação muito importante. Tinha o quê, mano? Era eu. Tinha até merenda, né? Tinha eu, né? De merenda, cada um dá um tanto, aí a gente compra e faz. Rapaz, aqui foi organizado. Era os cabas pintando, o pessoal inteirava a comida, ela era a cozinheira. Prestava, pelo menos, a comida? Gostou, vai? Eu sei, não. Agora é uma pergunta muito importante. Para, 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 para! Para tudo aí! Vocês enfeitaram, realmente está muito lindo. Mas essa matéria aqui vai passar sábado. O jogo do Brasil é na sexta. Ou seja, a gente está gravando aqui sem saber o resultado. Se Deus o livre, o Brasil perder. Como é que a gente mais faz com essa belezura? Continua, continua. Continua. E aí, continuando e tu fazendo a comida? Continua. Rapaz, para falar em comida, tem alguma coisa aí? Hoje não. Pô, rapaz. Agora, o que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Camisa 10, Vicente. O que é Vicente? O cara que faz churrasco aqui, aí ele... Ah, o caba que fez de churrasco, bota logo. Mas foi inteligente, porque tem que agradar o caba que faz de churrasco, tá ligado? Aí sim, aí sim, viu? Estou pagando para ele, para ele liberar o churrasco para nós. Ausado de inteligência, viu? Aí não dá, né, pai? Ô, rapaz! Eu estou aqui com o seu Vicente, camisa 10 ali da rua. 10, é que o Tite me ligou. O Neymar machucou, né? Ele me ligou. Aí na última hora eu perdi o gol. Ah, rapaz. Aí agora não posso ir, o homem se recuperou. Diversidade tem que pegar o Guanabara. É, pega o Guanabara e vem. Vai. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Tá com o seu neném. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Cuida de mim, eu cuido de ti também. Ai, é babado, viu? Tudo bom, né, gente? Boa tarde. Você gostou aí do desenho? Tá show de bola, né? Ficou bonito. Ficou lindo que só. Gostei. Fica diferente, né? Com certeza. Com certeza. Gostei. O povo aqui na rua sempre está se unindo, porque o povo aqui gosta demais de festejar a Copa. O povo demais aqui está sempre se reorganizando. Toda vez o povo está animando uns aos outros. Ontem aqui, no dia do jogo, essa rua aqui quase nem passava gente. É, me falaram que quando é dia de jogo aqui, fecha tudo e aquela alegria danada. Mas é bom assim, né? Porque às vezes a gente é até brigado com os vizinhos, né? Ouçam ainda, porque na Copa se unem, né? É, tem que se unir, né? Para dar uma festa. Fora da Copa é uma falsidade danada, né? Pelo amor de Deus! 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 Carma, segura, João! Cadê a segurança aqui, gente? Vem aqui! Ó, meu filho, mostra a sua camisa ali, mostra ali a camisa, olha. Ele já vê que tá com o Davi Luiz. Tem atrás? Mostra! Atrás do Neymarzinho. Ó, o Neymarzinho, olha, macho. Tá botando... Ô, bicho, acabou de tomar banho, rapaz. Nem enxugaram o menino. A se enxugar, meu filho? Deu certo isso. Você tá gostando aí da rua bonita pintada? Ainda é a nossa rua. Tem muita rua que não enfeitava, né? A senhora acha que o pessoal tá desanimado? Não, eu não. É porque tem as condições, né? Nós estamos pobres. O quê? Nós estamos pobres. Sério? Sério. Tem gente que não ajudou e fica tirando foco, dizendo, ah, é a minha rua. É, sim. É, mesmo. Bora entregar agora. Diga a não... É boa que ela mesmo tesoura, mas ela mesmo tá no meio, né? Essa aqui é a Rua Carpina, no Marechal Rondon. Eu acho que, se não é mais bonita, é a mais animada que eu já vi, viu? Eu tô aqui com a turma toda. É, não é? É legal que qualquer coisa eles gritam, ó. Pô, o feio é, não é? É, é alegria, rapaz. É a alegria da Copa. Não é, não, meu amor? É. Cuida. É. Eu sou o Neymar é gol, no flow, por onde a gente passa é show, fechou. Fechou. Ela é enorme, né? Então, tinha um pedaço que a gente gravou, mas tinha outro pedaço também que a gente iria gravar, inclusive. Mas, enfim, quero agradecer a toda a comunidade que eu fui, nas ruas que eu fui, nos locais que eu fui. Eu fui em praça, no Metrópole, no Potira, na Jurema, enfim. Todos os lugares que eu fui. Quero agradecer aí pelo carinho. E eu acho que, além da Copa do Mundo, além de estar tudo feitado, tudo pintado, é também, é massa ver os vizinhos se juntando, né? Geralmente vizinho é brigado, aquele negócio todo, mas foi bacana ver o pessoal se juntando, pintando, trabalhando junto, em prol de uma algo maior, né? Assim, que é pra ficar bonito pra Copa, mas eu sinto que é mais entre eles mesmos, pra ter aquela união de se juntar. Se Deus quiser, continue assim, né? Esse espírito aí de união, se Deus quiser, pra gente... Já tá tudo tão difícil, pra gente ainda brigar, né? É muito bonito ter o povo todo unido, não é não, Gigantão? É muito legal. Aquele amor e carinho, né? É, então, ó, obrigado. Faço, dá uma dica, não desarma nada não, deixa tudo pintado, 2026 tá aí. É só quatro anos, deixa. E nem se acaba, porque é muito difícil acabar nesse material, né? É, não vai se acabar, é tinta, não tem como se acabar não, beleza? E por falar no se acabar, sabe o que é que não se acaba também? A sua paciência por você ser cliente da Quatro Telecom. É, meu filho, a melhor internet. Tem gente que fica indignado com os outros internets por aí que... Macho, é só um negocinho... Ó, eu vou falar agora uma coisa verdade aqui, uma coisa verdade. Eu usava outra internet, quando eu morava lá, com a minha mãe, aqui no Potira. Macho, era só a Enel, tem a Enel, que vive faltando energia? Rapaz, era só cair uma energazinha da Enel, o homem tinha que vir trocar o molde, tinha que não sei o quê. Aí, agora, a Quatro Telecom na minha casa bombando. A Enel derrubou cinco vezes. Mas é o bicho, só desliga e liga e pronto, a internet tá topa. Porque tem qualidade, é 100% fibra ótica, meu amigo. E eu tô falando verdade, viu? É a Quatro Telecom. A promoção de Natal tá rolando, você assina o pacote de 800 MB na sua casa. Tava por 119, agora tá por 109,90. Só lhe esperando na garapinha. Paulinho, eu quero mais. Pois pronto, ó, você assinando o pacote, automaticamente você vira cliente da Quatro Telecom. Quer que meu filho ganha? Além de acesso à nossa cliente da plataforma Qualifica, que é de cursos, viu? Pra você ter os cursos reconhecidos pelo MEC. Vai ganhar diploma e tudo. Isso é bom até pra arrumar emprego, pro currículo ficar melhorzinho, mais bonito. Vai também ganhar o Clube de Vantagem, que você vai ter desconto em vários estabelecimentos. Eu vi, ó, vou citar um aqui, ó, PagMenos. Eu sempre falo que é muito importante você ter desconto na PagMenos, que remédio, né, pai? E vários outros locais também, inclusive até de Pilates, que eu vi lá. De Pilates, aquela bolona. Enfim, é qualidade demais. Entre em contato com a gente aqui no nosso central aqui, ó. Tem o telefone, tem o WhatsApp e vem pra família A4 Telecom, A4 Telecom, que inclusive daqui a pouco, mais tarde, tá rolando a contraternização da A4 Telecom. Eu vou bater lá pra encher o bucho de novo. E, ó, atenção, atenção. Instalação gratuita. Você não vai gastar nem um realzinho pra nem gente ir na sua casa pra instalar a A4 Telecom. Pra fazer, fala com a gente, diga quem veio aqui no Calcai Originária, que é seguidor, que acha bacana, que tá por aqui. E aí pronto, o carro em laranja chega na sua casa, o cara bota a escada, se atrepa lá em cima e vai conectar você com a melhor internet da nossa região. Grande abraço pra todo mundo e já já eu chego lá, viu? Chama, papai! Rapaz, é muita, muita audiência. E, de fato, fala o seguinte, se der ainda, coloca o telefone aqui da produção pra vocês ficarem mandando, vocês falarem com a gente. Tá aqui o telefone, você pode mandar vídeo, pode mandar foto. Gigante Isaac, vem cá, Gigante Isaac. Opa! É importante também, que às vezes não dá tempo. Olha ali pra cá e fala assim, gente, se não for hoje, a gente bota outro programa. Acalma a audiência, Gigante. Ó, eu quero que você tenha paciência, tá? Mande aqui sua foto. Não, você tá brigando com a pessoa. Você tá falando assim, ó, tem que ter paciência. Não. Respira, vai. Ó, se você mandar sua foto e se não aparecer hoje, no próximo programa, sua foto vai estar aparecendo aqui também. E se você já mandou, espere que zazá, nós vamos mandar um abraço pra você. E um beijo também no Paulo e no Gigantinho, tá? Ô, diretora, confirma comigo a fotinha, Michel. Aquela fotinha lá. Aquela lá. Sempre tem que ter. Sempre tem que ter. Se dá, me fala aí. Porque o pessoal manda a foto, tá entendendo? Foda de quê, cara? Não, olha a fotinha que me mandaram, olha. Olha o doente. Ei, tem que eu botar um brejo aí. Olha aí, olha. Michel, tu vai ver, viu? Tu vai ver quando você ganhar aí dentro. Tu me paga. O pessoal me mandou. Olha o doentezinho do Papai Noel. Esse Papai Noel tá com anemia branco. Olha, vai, olha. Michelzinho, dá o closezinho do pezinho até em cima. É a alegria do Natal com o nosso gigante Isaac. Deixa eu ser gaívo. Olha, olha. Vai. Isso, aí vem. Aí vem. Olha, bom dia. Deixa eu tirar, tá? Olha. Ô, cachezinho, papai. Deixa eu ser gaívo. Aurelia, aurelia. Deixa eu ser gaívo. Esse Papai Noel tá estranho? Tá estranho. Dá um close no Papai Noel, por favor. Dá um close no Papai Noel. Rapaz, o Papai Noel tá bem estranho. É um efeito, pai. É um efeito, pai. Tá caro muito. Enfim, é a alegria do Natal essa foto aí. Muito obrigado ao pessoal que manda as fotos, viu, gigante? Ó, eu vou desabafar aqui, ó. Tá, fala, vai. Eu tô em casa, eu recebo foto desse menino, o pessoal tira foto dele no ônibus, ele lá dentro do ônibus, lá com fone de ouvido. Ele do Uber, ele do shopping, ele vai comendo, a galera tira foto dele comendo, na galera tá assim, manda pra mim. Na academia, o pessoal lá da Sunfit, lá um abraço. O gigante tá lá malhando, a galera filma e manda pra mim. Mas, não, eu não sei. É melhor em foto, hein, o Baliano? Mas, uma vez, tiraram a foto, o gigante tava, ele tava indo do shopping pra academia, ele tava andando, só andando. Aí passou o cara, filmou. Ei, Paulo, vai deixar esse menino dar sozinho, melhor. Rapaz, ligado. É famoso. O cara é famoso. Mas, ó, por falar em foto, bora mandar um beijão pra quem mandou, pra nossa audiência, pode colocar na tela aí, vai. Tem recado? Olha aí, olha pra falar em início, gigante. Tiraram foto com você hoje, não foi? Oi, eu tava desde o ônibus pra casa, encontrei o... Me confirma só o nome dele. É o Miquéias, pai. O Miquéias e a filha dele. Gente boa demais, disse que a filha dele gosta de mais da gente. É a Flor de Liz e o Miquéias. Não perdi nenhum programa da gente. Deu nem um sorvete de pato, não, gigante? Mas, tentei, mas ela ia chorar e tal, aí. Ah, isso é verdadeiro, né? Melhor não. Vai, quem mais? Vamos aí, peraí, deixa eu ler. Boa tarde, essa é a minha cachorra chamada Valentina. Meu nome é Eduardo Alexandre, moro no centro de Maracanãú. Manda um alô pra minha esposa, a Lília Ruti. Abraços. Olha aí, rapaz. O nome é Valentina, o nome da cachorrinha. Valentina, o nome da cachorrinha, olha. Um abraço aí pra Lília e Ruti. Lá do Maracanãú, um grande abraço, viu? Um beijo e um abraço do gigante. Manda um abraço pros lavadores da Ecofó. Quem tá falando aqui é o Jair do Campo Grande 2. Ô, Jair! Um abraço pra você e toda a equipe que faz. O pessoal da Ecofó, sempre limpando tudo aí, deixando o grau. Obrigado pela audiência, meu amigo. Deus abençoe, viu, pra você. Tamo junto, Lu. Tamo junto, vai. Vai. O que mais? Ó, o Fabinho, lá da Messejana. Parece o Didi, né? É o Fábio, lá da minha Messejana. Assisto todos os sábados. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Valeu, Fabinho. Muito obrigado, Fabinho, da Messejana. Um abraço pra você. Tamo junto, meu querido. Um gigante cheio de namoradinha na Messejana. É isso. É o Elivan e a Paula. Somos aqui do Metrópole. Assistimos o seu programa todos os sábados. É show, papai. Um abraço aí, Elivan e a Paula. Tamo junto. Um abraço. O Elivan, lá do Metrópole de Mel, Aldeota da Calcaia. Um beijo do Gigantinho. Tamo junto, meu filho. Olha aí, rapaz. A poste. É o Bruno aí, né? Na próxima semana, viu, Bruno? Manda um alô pras minhas amigas da foto. A Daniele e a Raniele. Daniele e Raniele. Gostei, viu, Bruno? É o Bruno aí. Mas o Bruno andando com as gatas. Não chama nem o Gigante, rapaz. Próximo aí, estamos, viu, Bruno? Olha aí, rapaz. O Thalisson. O Thalisson tá sempre de olho aí na gente. Ele é fã número um, viu? E nós falamos até na cadeia. Não foi, Paulo? O Thalisson lá do Parque Itapuã. Muito obrigado, Thalisson e toda a família. Inclusive, eu encontrei a mãe dele no shopping. Ela falou comigo. Grande abraço à Dona Francisca. Um abraço ao Gigantinho também, viu? Toda a sua família. A Dona Francisca é Gigantinho. Ah, um beijo aí pra Dona Francisca também, viu? Mãe do Thalisson. Tamo junto. Abraço. Olha aí, esse aí é fã. Olha o Darlanzinho. Esse aí é fã, viu? Lá diretamente do meu Aquiraz, o fera. Obrigado, Darlan. Tamo junto, cara. Bora, Darlanzinho de mel. Manda um alô pra todos aqui do... Olha quem é aqui, deixa eu ver. Ah, pronto. Obrigado. Aqui do Aquiraz. Do Tapuiu. Tapuiu, Aquiraz. Aqui... Eu nunca fui em Aquiraz, não. Mais um abraço, amigo. Quem sabe a gente vai tomar um cafezinho. Valeu, Darlanzinho. Tapuiu, Aquiraz. Tem mais? Alô pra mim, Fafá de Melo, sua esposa, a Diana e a sua filha Sayonara. Olha aí, Gigante, o teu futuro sogro, meu Gigante. Ô, o nome dela é o quê? Sayonara. Sayonara. Gostei do nome e também dela, né? Um abraço entre o Gigantinho e um beijo. Pai, Dona Diana. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela nossa audiência. Olha aí. Olá, me chamo Zezinho do Metrópole. Assinto vocês todos os sábados. Abraço. Manda um alô a todos do Metrópole 5 na minha calcaia. Bora, Zezinho. Alô, meu Metrópole 5. Um abraço. Alô, meu Metrópole Sul. Alô, meu Arianópolis. Enfim, todo mundo. Eu sou da calcaia mesmo, viu? Metrópole mesmo. Eu não sou uns e outros aí, não. Sou da calcaia mesmo, eu conheço. Um abraço aí. Como é, Paulo e Gigante, vocês são os queridos. Eu, Francisca, irmã... Irmã Lignice. Somos suas fãs. Sucesso sempre. Somos de Fortaleza. Todas as tardes e sábados estamos ligados em vocês. Um abraço, Dona Francisca e a Anissa, né? E ela também, né? Um abraço aí. Meu beijo grande aí pra vocês, tá? Obrigado pelo carinho também. O pessoal lá de Fortaleza que chega junto. Obrigado. Oxi, obrigado a todo mundo. E tem uns vídeos também que a Negara mandaram. Foi vídeo, é isso mesmo? Foi, vai. Bota o primeiro. É o seu Arimaté, é? Arimaté dos teclados. Estão dando alunos aí pra minha mãe, pra mim, pra o Caio e pra vocês. Pra estar com o louvor. Sempre elegante. Pra vocês. Vai. Cut, meu filho. Cut. Sim, aí. Vai, Sra. Arimaté. Para, você... Não, cut, pai, não. Vê isso. É o migão medonho, rapaz. Rapaz, Sra. É o meu que, ó. Os caras são cru, mano. Rapaz, o Sra. O Maté dos teclados. Obrigado pela audiência. Obrigado pelos vídeos sempre. Tem outro vídeo? Vai, bota outro vídeo, então. Pera aí. É o Fafá. Fafá de Melo. E o Paulo Reis, é a dupla. Olha o dono do bar, dignado. O dono do bar pensando, o que é que eu inventei? Aí a galera... Isso aí é depois do jogo, do Brasil. Pra botar de novo, prepara de novo, ó, gente. O seguinte é isso. O dono do bar contratou a dupla. Vem pra mim, Michel, vem pra mim. Vem pra mim. O dono do bar, no jogo agora do Brasil, contratou a dupla de seresteiro. Vai bombar. Fafá de Melo, qual o nome do outro? Fafá de Melo? Tem aí? E? E o Paulo Reis, a dupla. Vai bombar aqui no meu bar. Aí o Brasil vai lá, perdeu. A negada, tudo triste. Repare, repare no vídeo que eu vou soltar agora a cara do dono do bar indignado. Solta aí, vai. Bota. Dale, dale. Olha o dono do bar, olha o dono do bar, peçam. Indignado. O dono do bar pensa, rapaz, eu não lucrei nada. E ainda tem esse... Solta, solta mais, solta mais. Olha a galera aí. É, rapaz. Rapaz, o Brasil não ter ganho na Copa, quebrar as pernas do povo que vende camisa, quebrar as pernas do dono de bar. Se o Brasil soubesse a hipotransferência que ele ganhar, não é nem para a gente ganhar o jogo, não. É para o povo começar a trabalhar e ganhar dinheiro. Mas eu vi uma história de um cara que comprou uma blusa original da Seleção Brasileira, de 300 e poucos reais. Ele comprou para a final, ó. E a camisa nem chegou ainda. Então, olha, já teve um prejuízo antes... Mas, ó, eu sei que a gente está triste, né? Algumas pessoas estão tristes porque a Seleção perdeu. Mas eu vou dar alegria para vocês. O programa está acabando, chegando na reta final. E lembrando, tá? A nossa reprise é quarta-feira, 8h30 da noite, aqui na TV Metrópole. Você pode assistir a gente. Você pode também no Calcaio Arginário, lá no YouTube, ver todos os programas que passou. É só botar Calcaio Arginário no YouTube. Mas para você que está triste, que a Seleção perdeu, o Jean-Clairet Isaac vai dar um presente, né, pai? É isso mesmo? Eu sei, né, pai? Aquela... Aquele gostinho da sua voz. Musiquinha, né, pai? Então, para você... Eu vou botar aquele... Sabe o senhor do violão? Sim. Eu vou trazer ele para cantar contigo. Pronto. Pronto. Fechou. Ano que vem, nós fazemos isso. Zé, senhor. Pois agora, senhoras e senhores, para terminar lá em cima, Gigante Isaac... Termina lá em cima. Gigante Isaac, ao vivo, vai, pai! Gigantinho dos teclados. Gostei, gostei. E por favor, me faz raiva, eu não quero te querer. Não me atende, não responde, quando eu procuro a você, você ainda é legal. Fala bem, me atraso, tudo normal. Não tá certo assim, tem que me odiar, tem que me famar. Me fazer pelo menos sua vez. Vai, vai! Você não sabe ser. Bora, bora, cuida, vai! Eu pego tudo na minha frente, mas eu leio pra mim. Do tempo que eu volto, vai me torcer lá. A hora de ser perfeita, arruma uma teta, eu pego tudo na minha frente, só me ajuda a te querer. Mas, gente, eu quero agradecer, muito obrigado pela audiência. Vamos ficando por aqui, mas até o próximo sábado. Tchau! Tchau! Gigantinho dos teclados. Eu preciso saber, só me ajuda a te querer.